Minha carne é de carnaval, meu coração é igual Aqueles que tem uma seta e quatro letras de amor Por isso onde quer que eu ande qualquer pedaço eu faço Um campo grande, um campo grande, um campo grande, um campo grande, epa Eu não mato boca, eu não mato boca Eu não mato boca, eu não sou o que eu vivo muito Eu não mato boca, eu não mato boca Eu não mato boca, eu não mato boca Minha carne é de carnaval O meu coração é igual, minha carne é de carnaval O meu coração é igual, minha carne é de carnaval O meu coração é igual, aqueles que tem uma seta e quatro letras de amor Por isso, onde quer que eu ande, qualquer pedaço eu faço Um campo grande, um campo grande, um campo grande Um campo grande, epa Eu não marco touca, eu vivo touca, eu vivo moita Eu não marco touca, eu vivo moita Eu não marco touca, eu vivo touca, eu vivo moita Eu não marco nenhuma touca Aqueles que têm uma certa e quatro letras de amor Por isso onde quer que eu ande, qualquer pedaço eu faço Um campo grande, um campo grande, um campo grande, epa Eu não marco touca, eu vivo touca, eu vivo touca, eu vivo touca Eu não marco touca, eu vivo touca, eu vivo touca Eu não marco touca, eu vivo touca, eu vivo touca, eu vivo touca Minha carne é de carnaval Carlos Prego Uma salva de palmas Tom Berlim, Carlos Prego Faz barulho Obrigado também Carlos, André e Rachel